Na lua puta das ruas, o operário sofredor Trabalhador incansável, enfrentador Caminha no asfalto quente, suor no rosto a grotar Noite a cair no peito, a aflição a ecoar O sol escaldante, sem trégua a brilhar Mas ele persiste, coração a palpitar Oh, na batalha ele está No jogo da vida, sem nunca parar Oh, na luta sem recuar Nas batalhas sofridas, o amor a carregar Oh, na batalha ele está No jogo da vida, sem nunca parar Oh, na luta sem recuar Nas batalhas sofridas, o amor a carregar Oh, na batalha ele está No jogo da vida, sem nunca parar Tchau, tchau.